Mas hoje tem uma participação super especial aqui no Balanço Geral, aqui na Hora da Venenosa. Cadê o Rodrigo Pagliani? O Pagliani, você vai trazer pra gente aqui agora uma notícia boa demais, tá pronto! Olha lá, o nosso Rodrigão, junto com o convidado pra lá de especial. Marcos Frota! Ei, chega junto com a gente na Venenosa, hein, Rodrigão? Boa tarde pra vocês! Tudo bem, olha quem tá aqui do meu lado, Marcos Frota, porque afinal de contas pode se preparar toda a nossa região aí, Ribeirão Preto e cidades. Ah, vocês não podem perder. Verdade, Marcos, que o negócio tá assim sensacional. Quem sabe não tem mais de 800 toneladas só de equipamento, som, toda a estrutura pro circo, o que é isso? A entrada foi espetacular, né? Então! Agora é o espetáculo, entregar tudo o que promete. Um grande espetáculo de circo do Brasil, uma honra poder estar aqui na região. Ribeirão Preto é uma cidade centro, de uma macro região. E a gente tá pronto pra desafiar o público e oferecer, assim, a oportunidade de conhecer um circo brasileiro, mas com B maiúsculo. Então, é isso que nós vamos falar. O Mirage Circus vem com uma proposta bem diferente, né? Uma coisa que realmente é de impacto. O que você traz aí? O que você pode trazer de bastidores pra gente poder falar? Bom, somos 200 profissionais envolvidos, né? O compromisso nosso é fazer um circo brasileiro, mas de padrão internacional. Lá no circo não tem ninguém melhor do que ninguém, cada um executa a sua parte, a sua tarefa. Mas a missão, o propósito e o compromisso é oferecer pro público uma experiência, assim, inesquecível. Acho que o Brasil merece um circo assim. Tava na hora. É um divisor de águas. E eu fico muito honrado em ser porta-voz de uma boa notícia, né? O Brasil tem um circo que pode se orgulhar. O Brasil tem um circo brasileiro, B maiúsculo, mas de nível internacional. Quem acha que eu estou exagerando, por favor, vai conhecer o circo. Ou então entre na página, arroba miragecircos.com.br. Mirage Circos Brasil. Vá ver e vê por que tem tanta gente abraçando e surpreendendo com esse show. Marcos, você é um grande ator, isso é inquestionável. E todo mundo sabe também da sua ligação com o circo já há muito tempo. O seu olhar pro circo já é um pouco diferente, né? Você olha de uma forma mais técnica, você sabe o que o público gosta e o que você pode trazer desses artistas, né? É, pra trabalhar no Mirage hoje, a competência, o compromisso é assim... A primeira coisa que a gente cobra é o comprometimento e a qualidade do conteúdo que a gente se propõe a apresentar pro público. Agora, pra trabalhar em circo atualmente, eu acho que é aí que vem a surpresa. O artista precisa saber cantar, dançar, interpretar e saltar. Porque o espetáculo, ele quer surpreender o público. Ele quer tirar o público de uma situação cômoda, apenas de contemplar um espetáculo circense. A gente quer que ele participe, que ele seja interativo e que ele se surpreenda. Venha conhecer o Mirage e venha viver comigo uma experiência assim inesquecível. Bom, vamos lá. Solta alguma coisa pra gente diferente, vai. Globo da Morte, eu tô sabendo que tem os palhaços lá que vão interagir com a plateia também. Não, é um circo, é pras crianças, é pras famílias. Mas tem um trapézio espetacular, né? Internacional. Eu não posso dar muito spoiler, porque... O meu convite é pra que as pessoas vejam e se surpreendam com o espetáculo brasileiro. Ninguém tá aqui imitando Cirque de Solé, ninguém tem essa nem vontade, nem pretensão nenhuma. Queremos fazer um circo do Brasil, para o Brasil, mas de uma forma profissional. Bom, eu tô tentando arrancar desse homem alguma coisa pra levar pra vocês aí de casa. Mas vamos combinar o seguinte, já que ele só vai contar lá no Mirage Circus, vamos fazer o convite pra região inteira, então, acompanhar, né? Respeitável público. Ah, gostei. Obrigado por estar aqui, viu, cara? Prazer muito grande em receber aqui. Pra falar de circo. A gente estreia amanhã, dia 5 de abril, né? Uma temporada curta, mas graças a Deus, vendas antecipadas aí bombando, sabe? Corre pra ver, hein? miragecircus.com.br Compre com antecedência e venha curtir comigo essa atmosfera que vai parar Ribeirão e a macro região toda. Um beijo, gente. Obrigado, viu? Bom, tá aí, Valentim. Todo mundo tá convidado e vou te falar uma coisa. Eu vou garantir meu lugar. Quero ver quem que não vai pra ver só depois. Vai ficar falando aí, não fui, não fui, não fui, perdeu. Ó, corre, hein? As informações estão aí. Bem fácil, tem um novo shopping. Logo na frente ali da rodovia, você já vê toda essa estrutura. Mas papais e mamães, vovós e vovôs, por favor, venham prestigiar Ribeirão Preto toda a nossa região. Obrigado, pessoal. Vai lá, um abraço. Todo climatizado o circo, hein, gente? Vem, Ribeirão, vem com o seu sol, porque eu cheguei com o meu circo. Grande abraço com vocês aí. Muito obrigado. Valeu, Marcos Frota, Rodrigo Pagliani. E a gente quer ir junto em um circo de carona com o Pagliani aí, ó. Vai levar eu e a Márcia Maria lá no Minas de Circo. Ah, que delícia. Estreia amanhã. Bom demais, viu? Tá aí, na hora da Venenosa, essa fofoca que todo mundo tava esperando. Ó, que fofoca é essa? Ir pro circo, vamos pro circo lá com o Marcos Frota. Gente, eu tô curiosa pra conferir de perto esse espetáculo aí, viu? Eu já tô querendo no embalo aí, junto com eles, viu, gente? Eu já tô querendo no embalo aí, viu?